Pronto? Ei, amor, acorda Vamos conversar sobre nós dois Eu não posso deixar isso pra depois Pra ouvir você um som e alguém chamar Ei, amor, acorda Não foi por mim que você chamou Já não sou eu que lhe faz vibrar de amor Por isso precisamos conversar É por isso que eu bebo Senta aqui Não ficha que ela está atornecida Vamos decidir as nossas vidas Tentar amenizar nosso sofrer Já percebi Que dormindo o seu semblante é diferente Amando o outro em seu subconsciente Eu preferia não dormir Ter você Ter você Ter você Ei 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 Ei